Quer ver quais são os 5 maiores erros? Se você assistiu a minha entrevista, você deve ter notado que eu contei o primeiro erro. Agora eu vou contar para você em primeira mão quais são os 5 erros mais comuns que eu encontro no negócio de televendas. E eu confesso, de cada 10 empresas que realizam atividades comerciais pelo telefone, ou seja, que usam o telemarketing, 9 fazem alguma coisa errada. Então, de cada 10, 9 fazem alguma coisa errada. Se você já tem uma central de televendas e não está obtendo resultado, é bem provável que você esteja errando nesses detalhes. Se você tem uma central de televendas, está tendo resultado, mas está cometendo um desses erros, você precisa reajustar porque aí os seus resultados serão cada vez maiores. Quais são? O primeiro erro é a escolha errada do público-alvo. Ter um público-alvo é uma coisa. Ter um target é outro. O público-alvo é para quem eu vendo. O target é quem compra, quem decide, quem bate o martelo. Vamos supor que eu venda serviço de manutenção. Isso, serviço de manutenção. Eu tenho uma empresa que nós realizamos manutenção nas outras empresas, condomínios, fazemos a parte de pintura, a parte de pedreira, canamento, toda essa parte. Então, quem é meu público-alvo? Vamos supor que eu defini que meu público-alvo seja indústrias. Esse é o meu público-alvo. Mas quem é o target? Quem dentro da indústria vai contratar uma empresa de manutenção? Note que pode ser o dono. Note que pode ser também a pessoa de compras. Note que também pode ser a pessoa de manutenção. Só parando brevemente para pensar, eu defini três targets. Targets esses que têm o quê? Ideias diferentes, que têm necessidades diferentes e que vão ser tocados por determinadas palavras diferentes. Por isso que o script pode dar certo para um e não dar certo para o outro. O dono quer o quê? Diminuir os custos. Então, se eu for falar para ele, apresentar meu trabalho de manutenção, eu tenho que falar para ele o seguinte, olha, inclusive, o grande diferencial do nosso serviço é que ele vai ajudá-lo a diminuir os custos e, consequentemente, vai aumentar o seu locatividade. Se eu for falar com alguém do departamento de compras, ele quer comprar o melhor pelo menor. Ou seja, ele quer comprar uma Coca-Cola, mas pagar o preço da Xigling. Então, nesse caso, você vai comentar para ele o seguinte, E eu tenho certeza que, com o nosso produto, você vai ter uma ótima qualidade por um preço justo. Olha, pulo do gato. E de manutenção? O que essa pessoa de manutenção da indústria deseja ouvir? O que ele quer ouvir? Ele quer ouvir que você vai prestar um serviço de qualidade, evitando com que as máquinas fiquem paradas ou que a estrutura tenha problema. Percebeu que esse é um erro muito comum nos negócios? Escolha do público-alvo. Então, está aí a dica. O que você deve fazer? Primeiro, eu faço no Excel. Eu coloco qual que é o meu segmento que eu desejo atuar. Segundo, quem são os targets? Qual é a profissão das pessoas? Qual que é o cargo dele? E terceiro, quais são as palavras que ele gosta de ouvir? Para que eu possa criar uma frase, que é o quarto item da minha quarta coluna, eu vou colocar o seguinte, qual que é a frase de impacto para esse meu target? Esse é o primeiro erro. Vamos para o segundo erro? Segundo erro, a falta de um supervisor. Se você não tiver um supervisor, meu irmão, não vai adiantar que a sua operação não vinga, porque trabalhar com televendas, eu preciso ter um supervisor. Lembra daquela frase? Os olhos do dono que engorda a boiada. O mesmo se aplica com o televendas. Eu preciso ter alguém ali, full time, acompanhando o trabalho da minha equipe para que possa dar dica, vender, monitorar. E também, impulsionar e motivar. Essa pessoa, no primeiro momento, ela pode ter uma carteira, uma carteira pequena. Se todo mundo tem uma carteira de 100 clientes, ela pode ter uma carteira de 25. Mas quem são esses 25? São os 25 clientes tops. Porque o supervisor tem que ajudar também nas vendas. Terceiro erro, vendedores mal preparados. É, não treina a equipe e com isso você tem, os resultados não existem. Isso é fato. É igual um jogo de futebol. Os jogadores, eles treinam a semana inteira para jogar 90 minutos. A nossa equipe tem que treinar toda semana para que possa ter resultado, fazer a venda. E esses treinamentos são basicamente quatro tipos de treinamento que você tem que fornecer constantemente. Primeiro, treinamento de produto. Quanto mais ele conhece o produto ou serviço que você trabalha, melhor é. Segundo, o treinamento de técnicas de vendas. Esse é bam, bam, bam. Porque quanto mais técnicas eles tiverem junto com o conhecimento de produto, eles vão estar mais alinhados. O treinamento de processo. Que processos são esses? São dia a dia. São o que pode faturar, o que não pode. Limite de crédito. E o treinamento do sistema, para que ela possa estar extraindo o máximo do programa que a empresa utiliza. Então, são quatro treinamentos que tem que ter semanalmente. Quanto mais você treina a sua equipe, mais preparada ela vai ter para poder enfrentar as objeções, novos desafios. E furar a barreira que o cliente coloca para ela não comprar de você. Equipe treinada, resultado certo. Quarto erro é a falta de um banco de dados alinhado. É similar ao público-alvo, ao item 1. Quando eu tenho definido o público-alvo, agora vem um outro detalhe. Eu preciso ter um banco de dados desse público-alvo, porque senão não vai adiantar. Vou dar um exemplo para vocês sobre banco de dados. Vamos supor que eu quero, meu público-alvo são construtoras. Onde eu preciso falar com o setor de tecnologia. Eu tenho um site, que é um site revolucionário na parte de imobiliária. E eu quero vender esse site para que a empresa possa divulgar os seus imóveis, todos os seus empreendimentos, nesse meu portal, que é um portal bam, bam, bam. Quem é que decide? O departamento de marketing das construtoras. Então não adianta eu ter só o número telefônico da construtora. Isso de nada vale. Eu preciso passar por cinco pessoas para chegar no departamento de marketing. Então eu preciso ter um banco de dados, bam, bam, bam. Onde que eu obtenho esse banco de dados? Tem uma lista de fornecedores. Eu uso muito a DirectBase. Se você quiser, entra no site www.directbase.com.br. É o que eu utilizo para fazer, para comprar, adquirir meu banco de dados quando eu preciso. Mas existem outras opções. O fato é que você tem nomes, note só, há nomes que você compra por 75 centavos, até nomes que custam 15 reais. Aí você pode estar pensando o seguinte, o quê? Pagar 15 reais por um nome? Depende do nome, né, gente? 15 reais pode ser caro, pode ser barato. Vamos supor que você é um corretor. Você pagou 15 reais por um nome. E você vai vender um empreendimento que custa um milhão de reais. E esse empreendimento você tem 6%. Não, como corretor você tem 0,5%. Vale ou não vale a pena pagar os 15 reais? Notou? Então, o custo, o valor do mail vai depender. Vai depender de... Se tiver resultado, é barato. Se não tiver resultado, é caro. Então, por isso que é interessante você ter um banco de dados e não faça igual algumas empresas. Que falam assim, ah, eu uso o Insta Telefone. Isso já era. Ah, eu uso o... Eu consulto na internet. Isso também é perigoso. Aí também, olha, já não vale mais a pena. É bom você ter um banco de dados para você poder ter muito sucesso. O quinto erro mais comum que eu encontro é sem estratégia com marketing digital. É muito comum os clientes solicitarem um e-mail marketing. Eles solicitarem o seguinte. Escutam o seu colaborador e falam assim, olha, eu gostei. Tem como você caminhar um e-mail para mim? E sua equipe mandar aquele e-mail terrível. É, um e-mail com várias páginas. Contando que o dono montou a empresa em 1900 e Guaraná Corrôlia. Ninguém quer saber disso. Você tem que mandar e-mails que sejam o quê? Que sejam do interesse do seu público-alvo. Então, para cada público-alvo tem que ser um e-mail diferente. Para cada target tem que ter um e-mail diferente. Então, note só. Se eu trabalho com 17 segmentos e um dos meus segmentos é escola, então eu já tenho que ter um e-mail só para escola. Só que dentro da escola, eu tenho o quê? Eu tenho que montar e-mails diferentes para cada um dos meus targets. Se é o diretor ou até mesmo o professor. Então, você tem que pensar muito bem na hora de definir esse marco digital. Porque o e-mail vende muito. Tanto que eu tenho um curso meu que como vender por e-mail, gente, que é bambam, as empresas solicitam muito. Porque eu ensino como o vendedor interno ou o vendedor de televendas, ele pode usar os e-mails para vender muito mais. Depois que eu contei quais são os cinco maiores erros, fale a verdade. Você que está assistindo, se você pegar só esse trecho, só esses primeiros minutos dessa palestra e eliminar todos esses cinco itens, você já vai ter resultado amanhã no seu Televendas. É só para você ter uma ideia de como o Televendas é maravilhoso. Pequenos ajustes, vai arrebentar. E você que está assistindo, eu quero agradecer muito a sua presença. Agora, como que eu posso ajudar você? Se você tiver qualquer dúvida, você pode falar comigo através das minhas consultorias, os meus treinamentos em company. Eu também tenho treinamento em company que eu vou até o seu local para treinar. Isso eu faço no Brasil inteiro. E meus cursos online. Se você entrar no meu site, você vai observar que eu tenho vários cursos online. Se você quiser, olha que show, se você quiser ter acesso a uma amostra desses meus treinamentos, entra no site teste.institutoin.com.br.